Aconteceu uma festa da Faislany e diversos donos de perfis de fofoca foram convidados. Fora os donos de perfis de fofoca, também diversos influencers. E não podia ser diferente. Fofoca com influencers deu muita merda e tudo foi filmado pelos donos dos perfis. Gravaram a treta do MC Niak, do Oh Oh Chuliana, com a sua namorada, mandando ela vazar, confiram só. Estou gravando? Música Também gravaram Pedido de Casamento. do namorado da Fly pra ela, confiram aí e foi tanta coisa que eu nem me lembro aqui, se tiver mais alguma coisa eu jogo aí na tela pra vocês agora Enfim, mas a fofoca da noite a mais pesada foi do Rezende porque vocês que acompanham o Rezende sabem que ele está traçando romance aí com a Laís Bianchesi ele inclusive publicou ali um vídeo dizendo que estava se relacionando com a Laís e tudo mais, que aquilo não era trollagem e que eles estariam ficando e eles sempre estão em clima de romance inclusive na festa, Laís e Rezende estavam juntos estavam bem próximos ali e parecia que realmente era um casalzinho, porém ao final da festa, houve o que muitos consideraram uma agressão uma traição antes de tudo pessoal clica no gostei, se inscreve no canal toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra continuar acompanhando os próximos vídeos aqui no canal porque somente cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia as próximas atualizações e aí rolou um beijo entre Rezende e a Erika Schneider que é ex-bailarina do Falção e caso você não se lembre ela estava em A Fazenda agora há pouco ela foi uma das últimas eliminadas confiram só o beijão porque não podia acontecer um beijo ali no meio de todo mundo e simplesmente ninguém perceber inclusive nós temos esse beijo em vários ângulos porque não tinha só um perfil de fofoca lá dentro tinham vários ou seja, todo mundo filmou confiram assim aí os diversos ângulos desse beijo confira aí Bom, e é isso pessoal muitos fãs do Rezende e Laís Biancast estão decepcionados porque é basicamente um balde de água fria e um possível casal que podia se tornar real comente aí você que é fã desse suposto casal se você gostou dessa situação ou não é claro que o Rezende até então não é comprometido ou seja ele está livre para fazer o que quiser né gente bom, não se esqueçam de me seguir no Instagram e além do mais eu volto aqui com outros vídeos então clica no gostei se inscreve e toque na sineta das notificações até a próxima e tchau